Olá, amigos e amigas, bom dia para todos. Hoje eu vou vir aqui falar e mostrar, eu vou fazer uns trabalhos com a Caixa Imperial e eu tenho um vídeo já com ela, que tem umas mudinhas que eu fiz pelas raízes e vou mostrar o que aconteceu. Então, quer dizer, eu vou mostrar para vocês o resultado, que deu certo, entendeu? Eu estou super feliz por ter conseguido. E eu vou fazer um trabalhozinho com essa daqui, mostrar como é que eu já vou direcionando os galhos. Pode ser que eu use para ver mais tarde, ou não, vou conduzindo, né? Com tração, aramação, abaixando os galhos. E eu vou fazendo para vocês, eu vou explicando. E está vendo aquela laje lá em cima, lá na Caixa d'água? Lá em cima é onde fica as plantas. Eu tenho que ficar descendo e procurar um lugar legal para fazer o vídeo. Mas eu pretendo fazer futuramente, quando eu fizer a obra lá, para botar as plantas, né? Acomodar melhor elas. Eu vou ver se eu tenho que fazer o vídeo lá em cima. Junto com elas fica mais fácil para me movimentar, para pegar, para fazer. Eu tenho que ver, olha só, algumas já estão aqui embaixo. Mas estão ali. Dá para vocês verem. Ali tem a azaleia. Ali. Florestinha. Pingo de ouro. Árvore da felicidade. E um... Ah, é... Unha de gato. Trepadeira que eu estou tentando fazer. Barrido pelo vento. Enfim. Então, vamos lá fazer o trabalho dessa aqui logo. E mostrar o resultado das raízes. Que eu fiz essa aqui, olha. E a outra lá atrás que eu vou pegar também. Eu separei as duas. Quem pensava que era uma só, dividi em duas. E as raízes é para fazer mais... Já já eu mostro. Vamos lá. Vocês sabem como é que eu faço algumas das minhas plantas, né? Tem alguns tempos, então como são budinhas, algumas já não são mais. Eu pego esses arames aqui de tela, de passarinho. E faço. Esses galhozinhos fininhos, assim, que vai nascendo de brotinho, é muito bom. Eu vou baixar isso aqui. Vou começar a baixar esse galho aqui. E os outros também. Futuramente pretendo, sei lá, fazer uma poda aqui para ela... Isso, né? Deve criar força nos galhos para os lados, mas não agora. Deixar ela crescer mais um pouco. Vamos lá. Vou prender ali. Aqui mesmo. Fizou pouco. Gente, a gente tem que... Aos pouquinhos consegue, mas... Paciente. Aqui nos dois meses, eu venho. Vejo se já está do jeito que eu quero, né? Se já posicionou, fixou. Aí eu tiro. Aí pra deixar ele crescer, depois quando eu engrossa mais, eu corto aqui, ó. Aí... De novo. Isso é longo prazo, gente. É... Não é dar um ou dois anos. Quando pega a montinha, é mais tempo. Se descer ou não baixar, elas sobem. Entendeu? Então, quero... Botar elas que já começaram... A posicionar elas para os lados. Fazer os patamares das copas. Aquela ali é a minha mãe, que está ali mexendo ali. Não é magrela? É. Dá nada. Boba. Aí eu vou fazendo assim, gente. Já desde novinho. Então, como eu não tenho arame grosso, né? De copo, de alumínio, né? Então, eu já vou condicionando aos pouquinhos. Vou baixando. Vou colocar mais pra lá. Ó. Baixei. Um pouquinho. Vou colocar mais pra vocês. Pronto. Procinei mais. Fiquei mais perto. Esse aqui, como mece pra frente, eu não sei o que eu faço. Se eu boto ele pro lado, acho que eu vou botar ele pro lado também. Ó, mais um pro lado. Esse aqui eu vou baixar também. De fundo, né? Aqui pode ser o de fundo. Ou aquele de cima. Então, vou deixando. Futuramente eu posso... Primeiro galho, segundo galho, galho de fundo. E começar a fazer a copa. Mas por enquanto, eu vou deixando tudo. Porque vai que eu perco um galho. Né? Aí, se eu perco um, tem outro pra me apoio. Então, se eu perder esse, eu vou ter esse aqui de cima. Como de fundo. Então, vou deixando. Ela tem tendência a ter retração de feio. Aí, secar os galhos. Então, tem que ter um cuidado. À revés, pode perder o galho, sim. Mas também, quando ela tá se sentindo bem mesmo, ela vem com essa brotação. Muito boa. Ela é complicada, porque ela estaciona, ela perde as folhas, faz a almência. Mas depois vem que vem. No verão. Na primavera. No início da primavera. Eu já tô fazendo a limpeza das ervas da Aninha. Essa aqui eu já fiz a limpeza dela. E a... E tô adubando. Botando adubações. Já estamos na época. E aí, eu já tô fazendo a limpeza da Aninha. Então, gente, ó. É assim que ela vai ficar. O que eu queria fazer, cara. É isso. Já potei adubo. Fiz a limpeza. Aproveitar e fazer um vídeo pra vocês. Agora, vamos mostrar a outra. Porque eu fiz o mesmo vídeo. Tirei, né? Fiz os transpantos das duas. Separei e plantei arboa. E aí, mostrar a outra. A outra não desenvolveu não. Mas eu botei adubo nela. Vamos ver se dá na época, né? Ela desenvolve mais. Mas ela tá bem assim mesmo. Essa aqui. Só tá com... Uh, uh, uh. Tirei as arboa da Aninha também. Essa aqui eu não vou fazer nada, não. Só tô mostrando como é que ela tá. Eu fiz essa aqui, ó. Já fiz uma espiral nela. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui. Uma espiral. Pra dar um início nela, né? Agora eu vou mostrar... Vou mostrar as raízes que eu fiz do outro vídeo. Eu vou botar na descrição, no link do outro vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz dela. As filhas. Essas daqui. Olha como é que elas estão. Através das raízes. Eu fiz as bolas. E plantei as raízes pra ver se... O que que ia dar, né? E ela me deu, ó. Um, dois, três. Aqui. Já tem essa maior aqui. Tá com três galhos. Um, um, um. Saiu na mesma posição. Mas eu tô com vontade de arrear esses dois aqui. Vou tentar fazer isso logo. Com ela. Então, gente. Eu peguei e acabei fazendo... O que eu falei. Fazer... Abaixar o galho. Abaixar o arame. Pra fazer, pra começar a dar o movimento. Eu fiz quase uma espiral nela. Aproveitar que tá novinha. Aqui tem uma mudinha de jacarangá. Que eu plantei um... Um, mais taquinho e pegou. Taquinho eu vou fazer nas nuvens. Então, gente. É isso aí. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se gostaram, compartilha. Curta com os amigos. Comente aí nos comentários que vocês estão achando. Dá um like aí. Valeu? Então, tenha um bom sábado. Um ótimo final de semana pra todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.